vamos ver se eu tenho sorte vem de primeira 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 ai caramba galera não faz tipo de vídeo porque galera comida muito mais vamos ver se a gente tem sorte não tem mal sorte quando vem a caixa dourada é quer dizer que ganhamos um item raro vamos ver se a gente vai ganhar esse item raro aí não veio nada vamos gastar nossos tickets e vamos ver se a gente consegue essa nova roupa royale beleza e tamo junto ó não veio nada vai ficar tenso na fila né velho beleza com 9 mil dimas será que consigo com 9 mil dimas vamos ver o que vamos gerou vem roupa nova não não veio não veio uma teta que cara nem cadastro diamante coloquei mais diamante lembrando que o primeiro link na descrição tem o site para se recarregar diamante com mais bônus ainda carregar mais uma aqui não veio cara de sacanagem wait me velho caraca que isso não vem velho opa dourada vamos ver vamos ver vamos ver veio rapaz então eu vou jogar uma partida aqui um software 4 frenete como vocês gostam e eu volto com vocês daqui a pouco firmezinha galerinha tamo junto é galera voltamos aqui no modo esquadrão e eu vou estar aqui jogando pra vocês com mira padrão e também conversando com vocês aqui além de estar mostrando essa roupa nova um pouco sobre porque de eu estar usando mira padrão agora e não antes sendo que já tem mira padrão desde que começou o jogo e não precisa a precisa foi modificada depois de um tempo quando a galera tava muito reclamando que não conseguia da hs aí os desenvolvedores fizeram com que tivesse essa nova opção de mira né que seria precisas em mira e ia contra o total deixa eu ver pra você mostrar pra você vou pegar uma arma que o ramão ramão é bom é caraca essa arma confunde muito esse m14 com o ramão velho deitei todo de mira padrão tá de capa beleza deitei dois certo tá é tem mais dois aqui porque eu tô só lavar de squad e eu vou estar mostrando pra vocês aqui a facilidade tá vendo tá vendo como que você faz se dá uma bugada se movimenta pra uma capa de um precisa de mira e faz com que eu perca totalmente a vida eu vocês repararam que eu derrotei um squad aqui em questão de segundos deixa eu tentar me posicionar melhor aqui na questão de opinar sobre miras pra vocês porque eu sei que tem muita gente que vai dar dislike simplesmente por questionar a facilidade você joga na mira pra na mira padrão não você não simplesmente é você não precisa desenvolver uma habilidade digamos assim em questão de posicionamento de de mira entendeu é se você for parar pra pensar tá gravando é todo jogo battle royale hoje em dia não tem esse recurso você sabe que não você é praticamente todo jogo assim de pc digamos assim é contra o total se você for para pensar não tem não é de teatro então eu acho que a partir do momento que você leva o lado mais competitivo você passa a perceber que mira precisa te torna algo algum jogador meio que de de deficiente porque no questão emocional você tem que passar a jogar pera aí olha eu realmente triste que eu tô fazendo aqui bugando mira mas é o que o jogo obriga você a ser sabe mas não deve beleza cara é difícil para vocês não que eu vou parar porque muita gente falar rei do hs cara eu fico muito feliz com isso eu vou continuar trazendo um vídeo solo vs quad na precisa e mira só que a parada em questão de modo squad é outros 500 cara é claro que é bom sempre ter um 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 mira precisa e três padrão no no jogo né mas a questão é que é meio complicado você lidar com isso sabendo que o mira precisa ver isso aqui menos vai fazer que um entendeu porque em partida de alto nível dificilmente você vai ver alguém parado dificilmente você vai poder atirar em alguém tipo desperdiçando segundos seja lá cinco segundos parado tentando engaixar um um hs num cara sendo que vai ter três outro pro pro player bugando mira pra você em questão de um milésimo você já tá no chão caído porque cara famas de cor na 3 é o bicho cara é o bicho pode estar fazendo mais sobre isso sobre armas jogando bugando mira jogando precisa é jogando um solo vs quad colocando padrão depois precisa para explicar a diferença de elas as miras é mas além disso galera é não eu eu meio que tipo eu tento não não infiltrar muito nessas discussões de de bug de mira cara a minha opinião é que só existe se precisa sabe porque você tem um recurso do jogo mas é algo real né tipo algo perto entendeu você vai ter o recurso do jogo mas o cara pode estar perto de você que é a mira branca e quando você tiver a mira você vai depender da sua habilidade e tal entendeu esse cara travou o carro e olha se liga galera vê se ele tem reação não tem entendeu mano é surreal galera chega de falar das miras é só queria falar pra vocês que eu tô jogando na mira padrão às vezes em x squad em ranqueada com meus amigos da suicide e bebe lógico e eu queria falar pra vocês jogue com a mira que você achar melhor enquanto o jogo oferecer pra você isso desfrute do máximo possível cara porque não adianta você treinar todo dia pra tentar ser um bom preciso em mira sendo que vai ter um cara lá que tipo não precisa mirar totalmente você para acertar tiro em você você entende meu ponto de vista cara não precisa acertar tiro em você se o cara tem um pouco de bom senso ele vai perceber que que mira precisa beleza tem squad aqui deixa eu tentar atrasar squad mostrar pra vocês a ti a ti a difere a diferença é surreal deixa eu derrubar squad aqui ou tá flanqueando o cara tá flanqueando de um tito muito tosco tá deixa eu ver caraca esse cara não deita não é só uma panela eu vou estar explicando pra vocês sobre a panela também sobre o ponto fraco é esse aí sabe jogar um pouco na mesa padrão também que nem lá vamos lá aos pontos só o da esquerda vai tentar me flanquear deixa eu ver já tá flanqueado tá na esquerda aqui certo tá tem um aqui e falta um dois tô num duo aqui tô sem gelo pra poder usar eu vou tentar fazer uma jogada um pouco maluca aqui lembrando é que eu não tô só tô apenas tipo abrindo a mira e posicionando nele e apenas atirando vamos ver se eu tô me flanqueia deixa eu lidar isso aqui rapidão cara já matei oito galera você parou pra pensar? beleza deitei instalado aqui opa tem um cara ali tá de lança putz mano corre ai pegou perto isso aqui bom ligar essas duas balas deve ter mais uma eu acho quase ele vai tentar se aproximar pra usar lança então galera deixa eu fazer um breve resumo rápido aqui não tô julgando se você joga na mira precisa o padrão tá eu só tô justificando os termos de cada mira você tá vendo que você tá morrendo muito tá vendo que tá morrendo muito rápido cara é tipo difícil falar pra vocês sabe mas usa padrão mas eu quero que você saiba que eu não vou tipo jogar todo o vídeo na padrão tá você vai ver dificilmente eu jogando um solo vs squad solo na padrão ou duo eu só jogo de mira padrão no x squad e as vezes numa ranqueada dependendo da ranqueada também quanto a início de temporada mas eu sou um jogador da precisa e eu fiz meu nome jogando na precisa eu fiz meu nome dando hs você fala hoje em crescer fox o seu amigo é falar lá aquele cara que dá muito hs é porque porque eu fiz meu nome por mais que seja difícil você morrer muitas vezes pra quem bugamira mas é a vida agora a vida tem dificuldade mesmo não pode escolher por um mais fácil entende mas quando mas quando eu jogo jogo modo squad meu deus do céu morreu beleza matou 10 quando você passa a jogar modo squad você percebe que você pode dar mais de si pra sua equipe e como você pode dar mais de si pra sua equipe acertando mais tiro no personagem e como você vai acertar mais tiro no personagem você acha que não é preciso você vai acertar muito tiro é claro que não você acha que alguém alto nível vai tá parado pra cima de você em algum lugar aberto pra que você der lugar e se finalize logo não entendeu então se o cara tiver correndo em algum dia se você conseguir derrubar ele em campo aberto pô nota 10 eu acho que quem mano quem entendeu o que eu falei vai tá meio que especulando qual a mensagem que eu quero passar nesse vídeo sabe eu não quero sugerir pra você jogar com mira padrão nem precisa joga na mira que te fazer melhor entendeu se você acha que mira padrão tá muito fácil você quer mais desafio joga na mira precisa se você acha que tá morrendo muito na mira precisa joga na mira padrão não precisa você achar que tipo eu jogo bem na precisa que que você vai jogar só na padrão porque você não joga bem na precisa não tudo é tudo é boa é base de treino cara se você for parar pra pensar e ver meus vídeos eu mesmo ver meus vídeos eu sei que eu não tô bom na precisa que nem antes por quê porque eu tô mudando para padrão e toda vez que eu vejo um cara em campo aberto eu quero dar rajada velho isso né querida rajada eu acabo meio que esquecendo que eu era um jogador da precisa né não que eu era é que eu tava sendo 100% jogador da precisa e não mira padrão da vida em todas as temporadas passadas eu peguei eu peguei mestre eu acho que exceto em uma se eu não me engano exceto em uma que eu não peguei mestre eu acho que foi uma só velho que eu peguei dima é que eu tava nem ligando pra ranqueada mas agora nessa temporada que eu tô quase mestre eu acho que na metade eu acho que foi a metade do tempo que eu peguei na outra eu tô pegando nessa aqui mestre lembrando que eu faz dois dias foi uma semana nem joguei ainda e eu já tô quase mestre acho que eu tô dima 4 é dima 4 d4 tô com 3 mil pontos e eu confesso pra vocês que tipo a única questão de ser difícil na ranqueada é lança granada os quitadores e o zé casinha né porque geralmente na última save fica uns 20 30 cara aí fica meio complicado ganha quem tiver mais dinheiro e quem tiver mais lute e é isso galera chega de falar já falei muito acho que eu comentei muito com vocês sobre mira aqui nesse vídeo e queria falar pra vocês galera seja feliz mano joga Free Fire e joga no Free Fire meio padrão precisa contratar o que seja divirta-se mano porque o Free Fire tem muito que oferecer além de você fazer novas amizades criar novos desafios se divertir da risada fazer o seu dia melhor aí galera essa roupa aqui você viu que eu gastei um pouco de diamante aí comprei então quem quiser comprar diamante com mais bônus tem um site link tá na descrição tá é deixa eu ver tem cara na casa quebrada cara tem um squad velho eu esqueci disso beleza caraca quase que mói beleza eu vou passar pra cá ó ó tô pra cá beleza melhor pegar distância vai que tá de lança na panela isso é o problema da padrão né ela pega muito na panela dependendo da sensibilidade dá pra você subir a mira e dar até capa de padrão ó caramba o que é isso beleza derrubei finalizar easy peasy easy peasy batei outro aaaah derrubei mais um e aí eu queria que tivesse alguma graça tipo mira padrão granadinha eita prela morri pra lança o cara tava o cara tava flanqueado velho derrubei outra na granada quase comido aqui mas galera esse aí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado interprete da melhor maneira possível que eu falei nesse vídeo eu não quis julgar ninguém eu gosto muito de vocês vocês sabem disso eu só quero bem de vocês tamo junto valeu falou